...da colheita que vai acontecer na Fazenda Mariana, propriedade do sul da Holanda, no quilômetro 16 da BR-364, sentido Porto Velho. Por questões de organização e logística, solicitamos que todos os veículos sigam a comitiva governamental com saída para o plantio. Muito obrigado a todos. Governador, uma palavrinha aqui para o Notícias da Hora. Qual a importância dessa agenda da ministra aqui no Acre? Primeiramente, parabenizar vocês que estão estreando o novo site aqui de Notícias da Hora, que é uma equipe muito bem qualificada. A importância, Luciano, é a abertura do Estado para o desenvolvimento, respeitando as leis, é para criar novas oportunidades de emprego para a nossa juventude, para a população que quer ter oportunidade de trabalhar. Então, uma iniciativa privada forte, fortalecida, está gerando emprego. gerando emprego, ela está crescendo a nossa economia e está gerando renda. Então, a nossa ideia é essa, abrir o Estado, aproveitar esse mercado andino, que está aqui dos nossos vizinhos, para podermos exportar e importar produtos. Então, a vinda da ministra aqui é acabar com a burocratização, é realmente dar oportunidade para quem quer realmente investir. Conciliar, ela falou, a sustentabilidade com o agronegócio. Com toda certeza, porque tanto a sustentabilidade quanto o agronegócio traz benefícios para o nosso Estado. O que nós precisamos é ter o meu termo, que atenda a todas as necessidades. E para isso, tem as leis do nosso país. Então, eu estou muito otimista. Eu estou com esses 50 dias de governo aí, colocando em prática tudo aquilo que está no nosso plano de governo. E acredito que irá dar certo. Há uma determinação do próprio governo federal, onde eu tive uma agenda muito intensa lá, e não tenho dúvida que isso irá dar certo. Muito obrigado, governador. Que agradeço. Bom trabalho. Aí, portanto, esse foi o governador Gladysson Camelê, falando sobre exatamente essa agenda da ministra Tereza Cristina, aqui no Acre, exatamente que traz esse discurso de conciliação entre o desenvolvimento sustentável e o agronegócio. Bom, há muitas contradições, discursos, debates em torno do assunto. Enfim, entretanto, o governo busca exatamente essa conciliação. O que, obviamente, é difícil, já que o Acre tem 48% de reservas, tem 87% de florestas nativas. Quem entende muito bem disso aqui é o açoeiro feuronês, presidente da Federação da Agricultura, não é açoeiro. Como é que faz para conciliar isso, açoeiro? Olha, nós temos que ter a capacidade de construir essas políticas, de construir essa estrada do desenvolvimento. Eu acho que as inteligências se unindo, havendo convergência de objetivo, eu acho que a gente consegue isso. Eu acho que esse esforço de várias instituições, de classe política, do governo do Estado, a gente vai alcançar aquilo que a gente espera. Muito obrigado. Ministra, Tereza, uma palavrinha aqui com o Notícias da Hora, site local. Ministra, como conciliar a sustentabilidade com o agronegócio, como a senhora falou? É possível? Claro que é. A gente tem exemplos e mais exemplos em todo o Brasil e aqui não seria diferente. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, fazendo a abertura. Tem que ter um diagnóstico da área que vai ser plantada, mas eu acho que nós podemos conciliar sim. Só existe sustentabilidade, se cuida do meio ambiente, se você tiver alguma coisa agregando valor àquelas terras. Senão você corre o risco de desmatamento, enfim. Muito obrigado, ministra. Aí, portanto, essa foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando ao vivo no Notícias da Hora sobre essa agenda que ela cumpre aqui no Acre. A ministra, junto com o governador Gladys Gameli, o vice-governador Major Rocha, parlamentares, saem daqui da sede da Federação da Agricultura no Bosque e vão para uma fazenda na BR-364, no sentido Rio Branco-Porto Velho, logo ali pertinho do Quinoá. Lá participam de uma colheita de soja de um fazendeiro local, conhecem o plantio e, em seguida, participam dessa primeira colheita de soja dessa fazenda, com a participação de empresários, participação de produtores rurais, de políticos locais. Eu sou o Luciano Tavares e falei ao vivo para o Notícias da Hora.